Ora, sejam bem-vindos. Análise técnica de 14 de junho, segunda-feira. Antes de tudo, quero agradecer a todo o vosso apoio e ajuda e gostaria que deixassem o vosso like, assim como subscrevessem o canal. Fazemos análises diárias todos os dias, não só das nacionais, como também depois, à noite, das internacionais. Mas, avançando, vamos então para a análise do nosso PCI-20, que hoje teve aqui uma movimentação ótima. Ou seja, já tínhamos falado que estávamos aqui com um potencial de um reversal. Eu, como só tenho um monitor, este menu não vai sair daqui, mas, pelo menos, hoje acabou por corresponder às expectativas, subiu 1%. BCP tem uma performance boa e vocês vão ver que, comparando com o resto das financeiras, esteve bem acima das expectativas. Já os CTTs também baterem aqui um ponto importante, subida de 1,15. EDP renováveis foi aquela que, quer dizer, hoje bateu todas as expectativas de subida. Não é que ela não suba 3% muitas vezes, ou várias vezes, mas hoje realmente comportou-se como uma tecnológica. Galp. Galp hoje deu um ar de sua graça, finalmente, não é verdade? E depois temos aqui a nós que está a corrigir um pouco da subida, também era expectável, ou, pelo menos, era uma forte possibilidade. Caiu 0,93. Por fim, temos aqui a Sonai a cair 1%. Já agora vamos ver aqui a Jerónimo Martins. Jerónimo Martins continua muito estável, a Sonai já não. E a Navigator também a ter uma performance muito boa, 1,5% de subida. Vamos, então, agora tirar isto daqui. E tirar zoom, porque nós não queremos zoom. Dificuldades técnicas, como sempre. Ora, neste momento, e não se esqueçam, é neste momento, como é que se está a comportar o Standard & Poor's? Standard & Poor's, neste momento, está com as tecnológicas todas a fazer uma excelente movimentação. As fengs, tirando-o, quer dizer, a Microsoft também andou a subir a semana passada, mas as fengs a subirem, ficarem positivas. A energia também está ligeiramente positiva, pode não parecer, mas, de certa forma, está. Quem tem estado mais negativo, sem dúvida, é o setor financeiro. Já o setor da distribuição, que é o Consumer Defense, como vocês podem ver, ligeiramente negativo, assim como as comunicações. Vamos ver aqui por grupos, raspar-te à publicidade. Vocês podem ver energia lá em cima, tecnologia também, e quem tem estado aqui muito forte, sem dúvida, tem sido o setor financeiro, assim como a indústria, o setor da saúde, como tem andado a subir, o facto de estar a cair agora, não tem nada de especial. O nosso checklist, por assim dizer, é uma checklist que nós já há muito tempo usamos. Serve-nos para dar uma ligeira indicação de como é que as coisas têm estado a correr. Digamos que o setor das renováveis está claramente a subir. Podemos ver aqui pela Vestas, até a mesma Iberdrola, que eu continuo a achar que está mais ligada à EDP que outra coisa, mas a Vestas realmente a recuperar destas quedas que tem tido nestes últimos dias. no setor da energia, aquilo que eu quero que vocês vejam para já é que está em queda, ou seja, está a haver uma ligeira correção. Isto é muito natural, é muito normal. Está a acontecer também com o setor financeiro. Eu digo que isto aqui é normal, porquê? Porque elas já começaram positivas e agora vão testar um suporte mais forte, deduzo eu, e depois inverter. Estão todas a cair em unísono, digamos assim. não tem nada de alarmante, pelo menos para já. Já nas financeiras, o Santander ainda terminou positivo, ligeiramente, já o setor financeiro nos Estados Unidos completamente negativo. Digamos que eu já há muito tempo falava que era o setor financeiro que ia pagar a conta das tecnológicas, depois comecei a tremer um pouco, porque vi que era a energia que ia pagar a conta, mas afinal de contas aquilo está a acontecer para já, é que as finanças estão basicamente a cair e a haver transferência para o setor tecnológico. Não se esqueçam em termos de calendário. Para hoje, quer dizer, a única coisa relevante que houve aqui era da produção industrial mensal na União Europeia que ficou acima da expectativa. Isto é bullish. Não sei se as indústrias acabaram por subir. Sei que, por exemplo, a Navigator, que é uma indústria, subiu. Não sei se influenciar por isto. Basicamente, os dados saíram às 10 da manhã. Já iremos ver isso com mais detalhe. E, por fim, queria vos mostrar aqui algo que eu já tinha, de certa forma, transmitido, não transmiti no dia 11, transmiti no dia 10, acerca desta empresa, Orfazima, ou lá o que é, que disparou quase 1400%. Claro que um jornal demora sempre um pouco mais, tem que escrever um texto, mas realmente teve reflexos na, de certa forma, na imprensa. Foi uma subida brutal. Subiu 1400%, fechou, a subir 300% e, claro, depois vai caindo e vai voltar ao normal. Mas é para terem noção da volatilidade que nós estamos a sentir hoje em dia. Psi 20. Psi 20 fez aqui uma performance que nós só podemos dizer o que é que foi isto. Veja o gap-up que fez. Eu sempre tinha receio aqui na Moving Average há 13 períodos, ou seja, sempre achei que seria uma resistência, mas nada como ultrapassar com uma resistência do que abrir acima dela. Fechámos abaixo desta linha de resistência, é um facto, mas aquilo que eu quero ressaltar não é isso, porque as linhas de resistência de suporte, eu volto a dizer, elas são importantes, elas funcionam, funcionam como imães, é um facto, mas aquilo que eu acho que, e até mesmo o Tiago falou durante a live e mencionou, creio que foi para a nós, aquilo que nos interessa é os máximos e quebrar máximos. Não é que isto seja uma forte resistência, pode virar uma forte resistência, mas este máximo neste dia que foram de 5.218 pontos poderia ser um problema. O que é que aconteceu hoje? Batemos esse máximo. ou seja, o PC20 está bullish, claro que temos agora aqui uma gap que eu vou já colocar aqui a nossa sinalética para as gaps. Temos aqui uma gap que poderemos ter que preencher no curto prazo ou não. Como eu já vos disse, as gaps servem como imães, poderão ser preenchidas no curto prazo como podem demorar bastante tempo a ser preenchidas. Basta ver esta gap que foi deixada aqui a 28 de maio quase um mês e meio depois um mês e meio depois não, peço desculpa, mais de meio mês depois ainda não foi preenchida. É isto que eu oposto que vai acontecer. Vamos tentar preencher esta gap que está aqui em cima principalmente amanhã. Volto a relembrar 15 e 16 datas importantíssimas. Porquê? Porque vamos ter o FOMC que é Federal Open Market Council basicamente é a reunião do FED que vai falar sobre as taxas de referência assim como o rumo da economia enfim o dia mais importante sem dúvida é dia 16 o que quer dizer que amanhã ainda podemos ter algumas subidas e depois ficamos à mercê da expectativa e de forte volatilidade. Para já eu continuo a achar bem cá para cima. DAX DAX hoje fechou ligeiramente negativo mas mais uma vez vejo estabelecemos um novo máximo continua bullish poderá vir aqui à Moving Evers pode para já eu continuo a achar que ele vai vem cá para cima é aquilo que eu penso ou seja não fizemos um máximo de fecho comparado com sexta-feira e comparado com sempre mas é aquilo que eu acredito que vai acontecer não sei se isto aconteceu em alguma hora particular do dia o máximo basicamente foi no arranque e depois passou o resto dia a cair está aqui com suporte a Moving Evers eu continuo a manter o DAX dá todas as intenções de que quer subir CAC franceses quebrou aqui a linha de tendência é uma linha de tendência que basicamente desde o dia 28 de maio também andava aqui a servir de resistência fez um gap up basicamente aqui já na abertura acabou por cair ligeiramente ou seja entre a abertura e o fecho fez uma doge indecisão vamos ver como é que corre amanhã e é aquilo que eu digo também não é assim tão grave quanto isso porque vejam mesmo durante as quedas a tendência é de subida mesmo durante as quedas por isso nós apesar de tudo se não forem swing traders não têm que se preocupar com ligeiras quedas e o IBEX também a deixar aqui uma gap e a fazer o mesmo movimento do PC20 isto demonstra mesmo que somos economias similares ou seja acabamos por responder aos mesmos estímulos digo eu porque o espanhol abriu também acima do fecho de sexta-feira e também terminou positivo menos mas terminou positivo já como referência a taxa de tesouro está a subir ligeiramente nada de especial taxa de tesouro só se torna importante quando está cá para cima e o petróleo como vocês podem ver ultrapassamos aqui a nossa resistência e qual foi o máximo de hoje ver se já chegamos aqui próximo 71,45 não o máximo hoje foi 71,76 eu continuo a achar que vamos em direção aqui aos 72 e depois logo veremos para já estamos com a movimentação de subida e é isso que é importante dólar está em ligeira queda face à movimentação de sexta-feira a resistência da moving average é explícita como é óbvio pode acontecer aqui o movimento de fazer agora assim um reversal ou seja perde um pouco de steam e depois volta para furar a bitcoin subiu aparentemente porque o Elon Musk isto é a notícia que dizem o facto de darem essa indicação pode ser relevante ou não basicamente o Elon Musk respondeu a um tweet já não me recordo de quem mas respondeu a um tweet em que basicamente o tweet dizia que ele influenciava a bitcoin e ele respondeu a dizer que não tanto que a Tesla vendeu 10% do seu portfólio de bitcoin só para testar qual seria o impacto no mercado isso é treta eles fizeram isso para apresentar mais lucros nada contra e disse que caso o consumo de energia seja de 50% de energias limpas que a Tesla poderá retomar aceitar bitcoin para já está a bully está a positiva as mineradoras estão a explodir eu não não me mexo mais nessas durante uns tempos e digo nessas extremamente voláteis porque eu passei a semana passada toda a apanhar e agora quero é descanso setor financeiro como eu vos disse está em queda isto só vem alavancar um pouco a performance do BCP que foi muito boa e o setor da energia também está aqui a cair de forma global mas digamos que eu honestamente acho que vem aqui a moving average e depois rompe para cima vai invalidar o nosso pennant muito provavelmente mas continuo a dizer que é dos setores que tem maiores potenciais com a abertura de mercado setor tecnológico vem cá para cima não tenham dúvidas nenhumas sobre isso está cheio de força está cheio de vontade lá está amanhã poderá ser aquele dia do vai não vai vamos tirar lucros porque estamos todos com receio de digamos de dia 16 ou seja quarta-feira depois quarta-feira as notícias foram extremamente positivas já viremos para aqui garantidamente vamos começar então pela EDP Renováveis vamos tirar daqui isto aqui que foi da análise semanal basicamente vejam não há assim muitas dúvidas do tipo de movimentação que ela está a fazer a nuvem quase que servia aqui da resistência não é muito relevante essa parte eu vou começar a tirar daqui estas linhas nós estamos na visão diária mas vou começar a tirar estas linhas porque elas para nós basta nos ver a Fibonacci e depois a uma hora fazemos então o uso das linhas pelo menos o que é que vocês acham deixem nos comentários se é-vos relevante as linhas ou não mas para já aquilo que nós vemos é que a força foi tal que vejam ultrapassou o moving average a linha tendência que é uma linha tendência semanal arrebentou-a também ultrapassou ainda chegou aqui aos 19,56 fechou-nos 19,40 subida de 3,41% o volume nada especial temos que ser honestos o volume 2 foi quase o dobro quase o dobro não pelo menos de 30% 40% 40% 40 a 30% face a sexta-feira mas não é um volume de grandes explosões no entanto ela decidiu explodir ótimo para já não não acredito que vá haver uma correção está tudo dependente como é óbvio das notícias que vamos tendo para já está bullish aquilo que eu penso é que vamos continuar a subir na visão a uma hora vamos apagar isto quer dizer isto deve ser de sexta-feira eu sempre acreditei que ela viesse aqui mas ficasse quer dizer rompesse aqui este nível ficasse por aqui mas vejam foi aos 19,50 quis mesmo testar à força toda aos 19,50 ainda fechou a vela um bocadinho acima mas depois no final do dia um sell-off perfeitamente normal as pessoas vejam o mercado bolsista é muito de sentimento ou seja quem tem estado e eu acredito a pressão psicológica de quem tem estado vamos supor aqui que entrou neste nível pensava que isto ia ser suporte eu aconselho sempre a verificarem se é suporte ou não porque porque se se não testar e não fechar acima não é suporte fechou a baixa resistência agora mas imaginemos quem entrou aqui perdeu isto perdeu isto perdeu isto e depois aqui ah então já estive a perder este valor todo agora vou aguentar e fez bem não é isso está em causa e depois ela tem este sell-off brutal depois começa a recuperar e quer dizer depois quando apanham estas subidas pensando que não mesmo aceitando que foi desde aqui nós estamos com 3% fazem logo uma venda pelo menos de uma parte do portfólio ao final do dia nada contra perfeitamente normal qual será o comportamento então para amanhã desta cotada honestamente eu acho que ela vai abrir ligeiramente acima o ideal seria abrir no mesmo nível do fecho mas se abrir vamos supor aqui no fecho ela vem testar aqui os 19.33 e vem em direção aos 19.98 linhas de resistência podemos ter aqui várias eu posso aqui colocar algumas vamos meter primeiro quero ver se isto só está a aparecer a uma hora o que é que nós queremos é que apareça a uma hora para deixar o desenho gráfico mais limpinho na diária mas para já vamos ter aqui uma resistência dos 19.76 tem sido resistência no passado mas o caminho será em direção aos 20 euros claro que não se esqueçam temos notícias que a qualquer momento podem virar o sentido da movimentação e aí já vos disse análise técnica aquilo que nos ajuda é a perceber onde é que estão os suportes e as resistências entender a tendência da cotada mas de certa forma basta aparecer uma notícia negativa que quer dizer vamos para os suportes e nesse aspecto o que é que nós podemos ter imaginem que quebra aqui este suporte 19.10 é um suporte o suporte mais relevante na minha opinião está aqui nos 18.91 a 18.81 passar à seguinte que é e já agora nem cheguei a falar sobre o RSI tudo normal estamos dentro da nuvem amanhã muito provavelmente saímos da nuvem pelo que para já tudo bulge Galp a Galp hoje teve um movimento que temos que dizer finalmente claro que este movimento foi de certa forma já estava a ser esperado porque estamos a fazer aqui uma base brutal apesar de o setor não estar famoso principalmente a tacotada que basicamente desde o dia 2 de junho não tem feito mais nada se não cair mas estávamos a fazer aqui uma boa base a fazer cada vez mais higher lows isto é extremamente importante devem sempre acompanhar isso é extremamente importante e depois hoje tivemos aqui um aumento de volume face mais uma vez a sexta-feira não a quinta mas tivemos um aumento de volume e trouxe-nos diretamente para a moving average a 50 períodos assim como a Fibonacci algo que eu queria mostrar porque eu acabei por ir aqui hoje ao ao fórum o João Paulo partilhou aqui uma notícia em que basicamente fala sobre o projeto do hidrogênio em que vai adaptar ou pelo menos investir e deduzo como menciona aqui que é a sul de Lisboa deduzo que seja Sines apesar que eu acho que Sines nem está a sul de Lisboa não é? também é irrelevante eu não sou boa em geografia em que vai tentar transformá-la para hidrogênio eu creio que é do Porto que vai ser de Matozinhos que vai ser transformada das do Zuma ou transformam ou vendem e depois como também não querem vender para não terem concorrente ao nível nacional o mais certo é ficar lá quieta e parada mas fala aqui sobre a questão do hidrogênio na imprensa internacional eu já tinha visto um vídeo foi isso que comentei aqui no Youtube creio que foi a semana passada ou há duas semanas na Bloomberg a falar do gás de Moçambique o gás sem dúvida que é uma uma ótima oportunidade tem o problema de ser no país muito instável muito corrupto mas lá está já começam a sair aqui algumas notícias se isto chegar aqui à imprensa nacional pode ser que seja extremamente benéfico vamos ver por onde é que ela corre para já a Galpita Bulis ultrapassou aqui uma resistência importante vamos passar então isto para verde estamos numa resistência ultrapassamos aqui a resistência da nuvem eu continuo a achar que ela vai vai continuar a subir poderá visto que temos aqui a resistência da moving average a 50 períodos como das da Fibonacci 38% poderá fazer um retracement muito provavelmente aqui para os 981 é possível é expectável tudo depende agora da performance das das petrolíferas americanas ou do mercado americano para já sem dúvida e acho que é visível aqui a uma hora que realmente as Fibonacci que nós temos desenhado não se esqueçam a que está mais fininha por assim dizer é uma Fibonacci de curto prazo que eu sinceramente basicamente esta subida aqui em que nós temos uma Fibonacci para ver os níveis agora de subida mais de curto prazo eu uso isto para nos indicar onde é que estão linhas de suporte e resistência e realmente é funcionado por isso vamos continuar com esse sistema até demonstrar que está errado para já o dia arrancou vamos cá ver dia 14 o dia arrancou com foi logo a primeira hora ela arrancou não quis mais nada o volume até nem foi assim nada por ir além na primeira hora tivemos um volume de 110 mil ações depois às 9 horas quer dizer entrou a serviço provavelmente os profissionais digo eu e o volume duplicou e ela subiu um pouco mais depois andou aqui basicamente bateu aqui nesta resistência e da Fibonacci a 50% aproximou-se das moving ever temos aqui um bullish crossover não há nada mesmo o facto do RSI estar aqui não há nada que diga que ela vai cair isto só nos serve de alerta dizer que temos que prestar atenção mas como eu já falei na visão diária o mais certo é ela perder um pouco corrigir um pouco mesmo pode fazer este movimento e depois decidir se for para subir tentar ultrapassar então aqui os 9,94 a 9,96 e ultrapassar vir em direção então aos 10 euros já numa perspetiva Beres perder este suporte perder as moving ever que vai ser difícil notem as moving ever vão servir como suporte mas perdendo-as vir aqui então aos 9,67 basicamente seria anular a subida de hoje se nós hoje subimos 2,15 2,15% isto já seria quase uma queda de 3% no entanto fixem é sempre possível para já extremamente bullish extremamente interessante vamos passar então agora a nós a nós fez aqui quer dizer movimento 2 ela já tinha caído no dia anterior nesta resistência perdeu a moving average o que nunca é bom nunca é bom perder a moving average a moving average tem que servir de suporte não foi o que aconteceu ela basicamente situa-se aqui nos 3,03 mas também eu continuo a achar que vejam nós acabámos de ver que o setor das telecomunicações vamos ver aqui XLC eu posso começar a adicionar aqui à checklist dos setores mas o setor em si tem estado a fazer alguma indecisão está positivo se hoje terminar positivo eu acredito piamente que amanhã a nós inverte e talvez tenha sido essa a influência ou seja na sexta-feira tivemos aqui valores negativos que provavelmente a nós não apanhou por ter fechado antes e talvez tenha sido esse o sentimento de hoje que afetou a nós não é uma questão de haver notícias mas de certa forma eu acho que alguém aqui bate volta cá para cima o comportamento normal e eu espero que vocês já tenham entendido isso é tentarmos ultrapassar uma Fibonacci caso não se consiga ultrapassar seja ela qual for uma Fibonacci uma resistência caso não se consiga ultrapassar corrigir um pouco não é obrigatório vir a outra Fibonacci mas corrigir um pouco ganhar força e voltar e por norma é como as ervilhas a terceira é de vez portanto para já está estável apesar de termos uma queda um porcento de queda é um facto mas para já eu continuo a achar que ela vai subir foi daquelas que não subiu das que nós acompanhamos diariamente juntamente com a Sonai tem que haver sempre patinhos feios mas pelo menos hoje a performance foi muito boa foi muito interessante quer dizer ela ainda tentou arrancar na primeira hora mas depois vieram os os engravatados e realmente meteram-na para baixo é exatamente o mesmo comportamento que acontece nos Estados Unidos se bem se recorda eu costumo dizer que o Primarket a mim não me dá muita informação em termos de tendência a informação nós temos que tirar do Primarket a ver os máximos e os mínimos onde tem andado ver o comportamento dela e depois na primeira hora nós vamos ter a confirmação do movimento e na primeira hora porque porque os primeiros 15 minutos por assim dizer é o retalho que está a transacionar em força e depois mais ou menos a partir dos 30 minutos vêm os hedge funds e exercem-se o peso ou seja se o retalho impulsioná-la para cima mas fazem um bocadinho de vendas empurram as cotadas para baixo e depois poderá haver a tal inversão de sentimento ou não aqui no caso da nós pouco volume fê-la subir muito veio a abertura do mercado como deve de ser e lá foi ela por ali abaixo estabilizou aqui acabou por fechar abaixo da moving average a 50 períodos realmente é extremamente importante que amanhã fazemos uma abertura ou seja um gap up uma abertura acima do fecho de hoje se isso acontecer bem fantástico fantástico seria abrir mais ou menos aqui nesta zona não deixávamos gap e tentávamos logo ultrapassar aqui a moving average ganhámos suporte a moving average a 50 períodos e voltaríamos então a testar os 303 ou 304 e caso haja depois força para isso ultrapassar os 304 em direção aos 3.10 já numa perspectiva bear é perder novamente as moving average e vir então aos 2.96 em direção aos 2.95 e depois tentar estabilizar aqui nesta zona em todo caso volto a dizer não se assustem estas correções vocês podem usar as Fibonacci para ver qual é o nível da correção que estão a ter e se vocês forem ver ela está mais ou menos aqui nos 61% usem este tipo de ferramentas eu acho que é muito importante principalmente para quem está a fazer swing trading day trading ou quem está com ideias de mudar capital de uma cotada para outra tentar perceber ok aqui tivemos uma queda aqui não aqui voltámos a cair então usem este máximo e vejam para onde é que ela poderá ir e depois aceitem ou não que ela pode corrigir até aos 61% 61.8% de Fibonacci e se ela for lá vão deixar se ela não for lá vão deixar dinheiro em cima da mesa mas paciência é algo que eu acho que é muito importante as pessoas usarem são as Fibonacci não não obriga a grandes conhecimentos não é só precisam de entender o que é que são os percentuais e depois basicamente é uma questão de psicologia e de opções como é óbvio para já CTTs subida de 1.15% subida foi ótima a resistência também eu tinha falado que era uma forte possibilidade porque testámos uma vez tivemos este máximo testámos uma vez viemos corrigir ganhámos suporte aqui por isso é que eu menciono não é obrigatório voltar às Fibonacci se tivemos uma linha de suporte antes que nós definímos lá aqui testoa testoa sim senhor o que é que ela fez no dia a seguir vamos tentar furar outra vez o fecho foi ligeiramente acima daqui da resistência e da Fibonacci vamos ver como é que ela se comporta amanhã ou seja amanhã a quebra deste máximo mesmo que seja por muito pouco será extremamente positivo será uma confirmação uma queda para este nível também será uma confirmação de que não furou e que é preciso estar alerta para já extremamente bullish a seguir as linhas de tendência não há quer dizer apesar de estarmos aqui em zona de overbought não há nada que para já indique quedas aquilo que eu a única coisa que eu alerto é realmente não façam entradas quem não tem digamos dinheiro investido nos CTTs neste momento não façam entradas sem ter um plano de saída sem se ter stop loss porquê? porque meus caros se ela amanhã ela fechar aqui pelo menos devem ter como stop loss aqui este suporte um bocadinho abaixo porquê? porque se ela vier cá ela pode perder este suporte e voltar para aqui para esta zona neste momento o upside continua a achar que está aqui nos 450 é para aí que parece que estamos a caminhar mas tenham sempre isso em conta a uma hora vamos tirar isto daqui a uma hora vocês podem ver que realmente a primeira hora foi brutal o volume foi não sei de onde é que veio o volume mas apareceu aqui 171 mil e depois passámos o dia com volumes mais baixos em queda a estabilizar rejeição fantástica de preços mais baixos e suporte no moving average não saímos aqui muito desta zona eu não acho que ela está bullish fazerem vendas ao final do dia não tem nada de errado eu continuo a achar que ela está bullish vou manter a minha perspetiva de vir em direção aos 4.50 e começar a se aproximar aqui da gap vocês podem ver a uma hora nem sequer estamos em território de overbote temos muito espaço para subir para já é isso que eu acredito já fizemos aqui um suporte fantástico caso haja um movimento bearish matinal o suporte está aqui e vai se encontrar com o moving average e depois poderá inverter caso perca este suporte não se esqueçam o suporte mais forte está aqui nos 4.31 é preciso sempre ter uma visão bearish para entenderem como é que as coisas se podem movimentar BCP BCP como eu já tinha falado quer dizer no preview vamos tirar daqui estas linhas que isto já começa a deixar aqui um pouco deixar isto um pouco mais aberto tirei aquela BCP está está a ser o BCP está a fazer uma estabilização que eu continuo a dizer que é excelente eu já alertei e vai ser a última vez que eu vou falar sobre isso a minha opinião é que existe sempre uma possibilidade de ela vir aqui Goldman Sachs indica este valor os 14 cêntimos existe sempre a possibilidade de vir aqui para já ela está farta de demonstrar que não quer cair ela não quer descer apesar da linha de ser a tendência ser de queda ela não quer descer mas também não quer subir está a haver muitas rejeições dos preços mais elevados fizemos creio que um máximo exatamente igual ou seja aqui tivemos um máximo de 0,1591 e aqui também de 0,1591 o setor financeiro está em queda tem estado aqui nós podemos comparar aqui com o Bank of America eu podia usar o JP Morgan mas é irrelevante vocês podem ver está em queda é um facto não há como discutir isto estão em queda e o BCP está-se a segurar de uma forma espetacular mas tenham sempre presente que ela pode vir aqui principalmente quando estamos aqui a Fibonacci 23% e não a conseguimos ultrapassar ela poderá ter um dia negativo amanhã mas para já ela está muito estável não está a ter grandes movimentações o volume diminuiu ligeiramente como vocês podem ver não estamos em zona de overbought neste momento aquilo que está a segurar o BCP na minha opinião é mesmo o setor o setor o facto de estar negativo está a deixar o BCP um pouco atrás não tem nada de errado porque quanto mais tempo nós passamos aqui mais o RS e isso lhe fica aqui em baixo e isso faz com que quando ela for para subir tenha mais espaço de subida portanto para já nada negativo tem que ter paciência e basta só pensarem o tempo que ela andou a não fazer nada desde a última subida e que teve uma queda bastante forte mas vejam o tempo que ela andou aqui foi basicamente do mês de fevereiro até maio ou seja estamos a falar de abril-maio aliás fevereiro e maio dois meses em que ela não fez nada e se é possível tenham isso em conta ok não é por isso é que eu costumo dizer se tiverem em perspetiva um setor ou uma ação com melhor potencial força para já ela está muito estável eu pelo menos não estando investido nela estou a ficar surpreendido com a movimentação bastante positiva dela que é aguentar-se quando todas as outras estão a cair isso é sempre positivo em termos de suportes resistências movimentação para amanhã aquilo que nós podemos ver pela movimentação de hoje 14 de junho 8 forte subida correção 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 chegou aqui depois da hora de almoço vamos arrancar e depois teve um sell-off ao final do dia sell-off muito chato porquê? porque perdemos a moving average de 50 períodos perdemos aqui o suporte dos 0,1575 podemos fazer um bounce amanhã vir aqui testar os 15,75 vejam que tem sido resistência rompendo os 15,75 vir novamente tentar furar os 15,85 e eu acho que tenho aqui duas Fibonacci vamos ver é isso tinha duas Fibonacci sobrepostas muito provavelmente foi uma que desenhei na visão semanal mas eu continuo a achar que ela vem aqui e depois aquilo que pode acontecer é então furarmos de vez em direção aqui aos 16,05 já não se esqueçam o importante também é ultrapassar estes dois máximos ou seja nós temos aqui dois máximos que 0,1591 e 0,1591 que não foi ultrapassado isto vai ser resistência foi algo que até o Tiago mencionou não para esta mas para nós que é sempre possível de acontecer eu concordo é possível mas a partir do momento que ela estiver aqui acima se ela fazer aqui um fecho e a vela seguinte não for de queda porque é isso que tem acontecido ela fecha acima da Fibonacci e depois cai faz logo gap down na abertura e não volta cá mais ou demora o seu tempo mas fechando aqui em cima tendo uma uma vela de confirmação do fecho aqui em cima no limite ela pode testar a Fibonacci mas ela vira suporte e depois arranca já numa perspectiva de que ok vamos testar os 15.75 e vai haver uma rejeição creio que nesse aspecto o único suporte válido estará aqui entre os 15.54 e os 15.40 mais uma vez volto a dizer o setor financeiro está em queda o BCP está com um comportamento muito bom face às suas congéneres ao seu setor Sonai a Sonai hoje caiu enquanto a Jerónimo Martins não caiu mas a Jerónimo Martins de certa forma é muito estável para já a Sonai é mais volátil tínhamos aqui a resistência da linha de tendência que é uma linha de tendência semanal ou seja já vem daqui de trás perdemos aqui este suporte desta Fibonacci é uma Fibonacci de curto prazo temos que ser honestos deixa-me tirar isto daqui só nos vai estar aqui a criar uma certa confusão e vamos colocar os 78% aqui que não estava mas para já aquilo que aconteceu foi perdemos aqui a linha de tendência perdemos o suporte aqui desta Fibonacci neste momento e aquilo que nós podemos ver o Consumer Defensive o setor está em queda mas aquilo que nos interessa mais é saber a movimentação daquelas que são mesmo parecidas ou que trabalham o mesmo setor elas estão negativas também este tipo de negatividade que é muito ligeira amanhã pode inverter olho aberto para já aquilo que eu penso e depois faremos uma Fibonacci na visão uma hora para tentar perceber qual é o tipo de correção que ela pode estar aqui a fazer mas aquilo que eu acho que é mais importante de tudo foi que fizemos um novo máximo fast ou de anterior ou seja fizemos um higher high um lower high um higher low ela pode ganhar aqui suporte e voltar lá para cima sem dúvida já agora vamos passar isto também para a visibilidade só horária mas ela basicamente ela pode ganhar aqui suporte e inverter não tem nada de errado este tipo de movimentos face principalmente a uma subida que ela teve forte no dia anterior eu prefiro que ela faça este movimento do que suba 10% e depois afunda 9 sou honesto e quando é para deixar gapes que deixa gapes quando cai não foi o caso ela abriu bullies mas depois teve o dia em queda o volume hoje não foi nada especial face a sexta-feira poderá ter havido aqui uma situação de alguém a tirar lucros alguém com relevo claro mas para já vejo na visão uma hora apesar de termos uma movimentação bullies a primeira hora até fechou com uma ligeira queda passámos o dia em queda suporte arrancámos e depois caiu se quiserem ter uma ideia do tipo de retracement que podemos ter vamos agora meter isto mais fininho para sabermos qual é qual vamos ser honestos ela vem aqui ganha suporte e depois arranca se o movimento for bullish é isto que ela fará se o movimento for bearish ela perde este suporte e vem aqui para baixo para a a zona digamos dos 0,80 vamos tirar isto daqui para não ficar tão cheio dos 0,80 vai-se encontrar com os moving avas que vão servir como suporte também portanto para já seria este o tipo de correção mas eu acredito que ela vá inverter principalmente se houver um pouco de força das congéneres não só europeias como das americanas que o dia ainda não acabou não se esqueçam é sempre importante verem ao final do dia ou seja à noite por volta das nove verem em que situação que ficaram esses setores ou verem o nosso vídeo das internacionais onde nós também mostramos mostramos isso ora isto eu tinha feito a visão semanal tinha dito que vinha aqui bater na gap praticamente quase que apreencheu isto num dia performance excelente fez um gap up ou seja abriu acima do feixe do dia anterior a navegator realmente hoje já agora vamos ver aqui o máximo foi 2.966 o mínimo foi temos aqui uma ligeira gap é tão pequenina que eu nem sei se vou conseguir é muito pequenina mas fica aqui só para nós sabermos que temos aqui uma gap serve de referência por assim dizer mas estas gaps eu volto a dizer não quer dizer nada pode nem sequer preencher amanhã ela pode continuar a subir porque estamos com dois dias de subida o volume tem estado a crescer RSI não tem problemas nenhuns saiu da nuvem quebrou aqui esta resistência e está bullish eu não sei o que vos dizer mais a não ser que só iremos ter peço desculpa algum sinal de e notem é um sinal de alerta não é um sinal de venda nunca eu vos direi vendam nesta zona isto é é daqui eu quero é esta Fibonacci ativar dos zero isso assim está melhor e colocar agora uma Fibonacci de curto prazo em que nós metemos isto a 1 pronto assim fica melhor e como vocês vêm bate tudo quase ao cêntimo vamos fechar aqui um pouco mais bate tudo quase ao cêntimo ou seja a Fibonacci de curto prazo serviu de resistência bateu aqui nos 50% vai sem dúvida e deixem-me alterar aqui uma coisa que eu gosto de ter esta zona destacada porque é aquilo que se chama golden pocket golden zone é onde normalmente existe onde existe vendas para tirar lucros não quer dizer que caia simplesmente podemos ter uma certa instabilidade aqui para já é aquilo que eu acho ela vai aqui para cima para os 308 a 306 neste momento só temos que ultrapassar aqui os 3 euros os 3006 está bullish honestamente a Altri como é que se portou hoje também positiva como podem ver então o setor em si bastante bom não se esqueçam saíram os tais dados do PMI que é os preços médios da indústria que foram bullish para já está bullish não vamos sequer assumir que vamos ter aqui um cenário bearish não isto foi de sexta-feira em que eu achava que ela batia aqui o facto é esse ela esteve aqui bastante tempo a tentar furar primeira hora um arranque bullish fantástico já agora vamos mover isto para cima assim fica melhor ela está bullish porque vejam resistência bateu 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 até que decidiu vamos furar isto e decidiu furar com o que veja um aumento de volume ou seja o movimento bearish as quedas estavam a ser constantemente com volume extremamente baixo e depois teve este aumento profit taking nas duas últimas horas nada contra estávamos aqui numa linha de Fibonacci perfeitamente normal eu acho que ela vai amanhã nós temos sempre duas hipóteses uma é vir aqui ganhar suporte encontrar-se como o moving average a 13 períodos voltar cá acima em direção então a esta zona e nesta zona poderá haver então pressão pressão de venda essa pressão de venda pode atirá-la um bocadinho mais para baixo pode mas não acredito que isso vai acontecer amanhã ou seja se acontecer será tipo este final de dia já numa perspectiva bearish vi preencher aqui a gapa ou seja perdeu o suporte dos 2,99 e virei em direção aos 2,94 espero que os negócios hoje tenham sido fantásticos pelo menos dentro daquilo que foi a previsão que eu tinha dado na sexta-feira e não quer dizer que seja um Oracle eu tenho enganado várias vezes mas bateu certo eu acreditei que fosse ficar tudo positivo basta olhar para as cotadas a AMD está aqui ligeiramente mas a AMD hoje teve aqui este movimento vejam a primeira hora foi eu não sei carregado no botão errado está a recuperar a FCL é a FCL não vale a pena nós perdermos tempo com elas beijam a Neo continua aqui a subir Twitter já teve mais alto está a ter uma correção nem sequer estou a ligar eu entrei no curto prazo para fazer swing mas vou deixá-la ir até preencher aqui as gapas não sequer vou chatear com isto não vale a pena Snap está tudo positivo ou seja até aquela que é a maior desgraçada das desgraçadas está a subir e no vídeo logo à noite eu vou vos mostrar como é que estão as options e vocês vão entender um pouco deste movimento é tudo até amanhã bons negócios e não se esqueçam deixem um like subscrevam o canal e partilhem se puderem e se gostarem fiquem por cá até amanhã